Na verdade, quando eu comecei a me despertar, quando eu saí da igreja evangélica, eu tava ali trabalhando com isopor, que eu gosto muito de trabalhar com trabalhos manuais, e a hora que eu apertei o gatilho daquela ferramenta pra cortar o isopor, o gatilho era de metal, e eu não sei se tava alguma coisa ali descoberta, lá o fio, eu tomei um choque de 220, nossa, isso é tudo 220. Você quase morreu o quinto, gente. Foi essa o meu gato. Você é uma felina, você não é uma linda. Meu Deus do céu. Aí a hora que eu apertei o gatilho, não sei se vocês já tomaram um choque, mas quando você toma um choque de 220, você aperta, você não consegue mais soltar, a mão ingessa, o braço ingessa, aí vai lá pro outro braço, você não consegue mais se mexer, e aí, naquela hora, todas as partes molhas, assim, ó, aqui atrás, atrás do joelho, começaram a queimar, começaram a ficar pretas, aqui, assim, nas minhas têmporas, começaram tudo a ficar pretas, eu comecei a queimar, meu corpo começou a queimar, e aí eu ali me despedi de tudo, né? Ali foi, eu tinha, 2007, 2008, eu comecei a me despedir de filhos, que eram bebês, de tudo, e naquela hora que eu já achei que eu ia morrer, porque a pressão tava tão forte na minha cabeça, que parecia que explodi, né? Aí eu senti um, aqui no meu ombro esquerdo, eu senti um empurrão, que me fez cair lá do outro lado da sala, o cabo dessa, dessa, não sei como é que chama essa ferramenta, tá? Uma pistola. Uma pistola, isso, ele era muito longo, então eu jamais conseguiria puxar, ele não iria sair da tomada. Então eu fui jogada do outro lado do quarto, aí que saiu o cabo da tomada, e eu fiquei com hematoma no meu braço. E aí eu fui levada pro hospital, toda já queimada, tudo preto, aqui, assim, as partes molhas, tava tudo preto. Então ali, a partir daquele dia que eu me fiz a pergunta, qual é o sentido da vida? E foi ali que começou a minha jornada do despertar, que durou 10 anos. Essa foi aquela virada de chave que deu, que eu saí da igreja evangélica e tudo. Foi aí que começou tudo. Foi um choque, literalmente. Um chacoalhão nela. Foi!